Sabe só, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, tá resolvido o Tottenham 3 e United 0, olha lá se não sair mais, né? Vamos destrichar o que aconteceu nesse jogo, rapaziada, marcação, pressão, marcação alta, intensa, implacável, fazia muito tempo que eu não vi uma... Aliás, muito tempo não, eu acho que a última vez que eu vi uma marcação homem a homem tão encaixada foi a Atalanta no Leverkusen. Lembrou demais aquele jogo, coincidência ou não também foi, o Leverkusen levou 3 gols e cara, simplesmente um jogo do ponto de vista de pressão, de intensidade, 440 do Tottenham, perfeito, perfeito. O United praticamente não conseguiu escapar da pressão, quando escapava tinha ali uma chance, teve a bola na trave do Ganacho, teve o lance do Zikzi, mas aí volta o problema de sempre, a dificuldade de colocar a bola pra dentro do United, mas isso é secundário diante do que aconteceu no jogo de hoje. Rapaziada, obviamente, não dá pro United tomar um gol como tomou o primeiro, que foi o Van der Veen rasgando o meio campo, cruzando o Bernard Johnson sozinho, empurrando pro gol. Rasgou o meio campo, o Van der Veen é incrível, eu acho que é muito mérito do Van der Veen, eu não conheço outro zagueiro capaz de fazer o que ele fez, qual é outro zagueiro que vai rasgar o meio campo com a força, com a progressão? Gente, a progressão de bola dele foi um negócio imoral, ele saiu rasgando, cruza o Dele, cara, ele tá vindo, o Deleague te sai na frente dele, não consegue cortar, cruza, o Bernard Johnson só tem o trabalho de colocar pra dentro. Vamos lá, rapaziada. O que o Tottenham faz? O Tottenham marca homem a homem, homem a homem. Ele sabe exatamente, o Ange sabia que eles iam sair no 3, 2, 5, basicamente assim, né? O United aqui com o Mainu e com o Bruno Fernandes, o Dalo vindo aqui, ele sabia isso aqui e ele vai no 4, 2, 3, 1, marcando alto e é homem a homem mesmo, cara. Homem a homem mesmo, porque eles colocam pressão até no Onana, eles colocam pressão até no Onana. E a marcação é homem, intensidade, intensidade e o United não conseguia escapar, simplesmente não conseguia escapar. Quando você não escapa, você não segura a bola, a marcação era muito... é aquela coisa, eles marcam a partida aqui, rapaziada, a marcação pressão do Tottenham. Fica aqui o primeiro volante e os 3 aqui, eles espalham e marcam alto, velho. Os laterais, esse aqui é os pontos, ó. Os 2 aqui do meio campo, o 9, fica praticamente 3 aqui, tanto que quando o United raramente escapava da pressão, você viu que tinha muito campo aberto pra Rashford, pra Garnacho. É um estilo de jogo que é muito efetivo, vocês viram hoje, quando encaixa é muito imoral. Ah, BC, por que o Tottenham não faz isso contra outros times? Cara, o United não acertou a saída de bola em nenhum momento, era um United nervoso, travando tudo, The League errando, o Lissandro fez passe errado, o Mazarui que tava sendo, talvez o grande desafogo errou, o Dalot que tava conseguindo articular errou. Todo mundo da linha defensiva do United tava inseguro com a bola no pé. Todo mundo. Simplesmente todo mundo tava inseguro com a bola no pé. E o Tottenham, maceteando, marcando alto, pressionando mesmo, agredindo, quebrando a transição do United. Aí, quando você coloca a pressão, você força erro. Quando você força erro, ou você cria uma situação de gol, ou você pega a posse de bola. Quando o Tottenham pegava a posse de bola, e obviamente o contexto do jogo vale um pouco pra isso, porque você fez 1x0, não tem porque o Tottenham ficar endoidando. Ah, o Tottenham trabalha. Tanto que o Tottenham fez 2x0 no segundo tempo. Os lances que o Tottenham teve oportunidade contra o United não foi nem tantos trabalhados. Foi, novamente, quando o United tentava sair, tentava marcar alto, aí nessa troca de bolas ali, o Tottenham saía. E o Tottenham tava muito bem articulado, o Kulusevski jogou muito, o Madsson muito bem, o Werner teve um contra-ataque, o Werner perdeu um grande gol. Então, na poucas vezes que o United escapava da pressão, Zirks e Chance, Rashford errando muitos passes, e a bola na trave do Garnaschus. Tecnicamente falando, foi um jogo muito ruim do United. Todo mundo, tecnicamente, tava mal. Foi a pressão, o que causou tanto gap de forçar erros, recuperar a posse de bola, foi a pressão alta, intensa, 440, do Tottenham na saída de bola do United. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, eu não sei tantos times do mundo que podem fazer o que o Tottenham fez hoje. Esse cara corre, velho. O Solan, que é o cara que corre muito, o Brenna Johnson, o Kulusevski, os dois laterais, o Pedro Porro. Porque eles, quando o Rashford e o Garnaschus dropavam aqui pro meio campo, por exemplo, o Garnaschus vinha buscar jogo aqui. Vamos dizer aqui que o Garnaschus vinha buscar jogo. Aí o lateral vai atrás. O lateral vai atrás. Essa é a marcação homem a homem. E eles literalmente marcam homem a homem, porque até pressão no Onando eles colocaram. E o United pouquíssimas vezes escapou. É um estilo de jogo muito kamikaze, porque quando você escapa, você dá campo aberto. E você dá campo aberto. E você dá espaço pro adversário. A pressão matou o Tottenham, o United. A pressão. Marcação alta, intensa. Marcação homem a homem. E a intensidade que eles fazem é um negócio absurdo. Eu acho que hoje foi realmente, literalmente, do ponto de vista tático, o melhor tempo do Tottenham da era poste com o Globo. Foi o melhor jogo que a marcação e pressão encaixou. O United não conseguia sair com essa bola. O Dalot se enrolou. O Gart. O que o Tenag poderia ter feito? Cara, reseta tudo. Volta o Dalot mais pra lateral mesmo. Tenta abrir mais o campo. Tenta abrir mais um pouco o Tottenham. Volta o Mainu um pouco com o Bruno Fernandes. E tenta recomeçar esse jogo. E aí sim, você troca 3, 4... Quando você troca 3, 4 passes, abre o campo. Você trocou 3, 4 passes, você escapou da pressão. Você pode atacar a linha alta. Que o Tottenham joga na linha alta. Você pode atacar com o Rashford, com o Garnacho. Só que como o Dalot vinha pra dentro, o Tottenham sabia exatamente aonde marcar. Aonde pressionar o Dalot. Faltou o time, obviamente, talvez essas alterações dentro do jogo. É complicado, porque no começo do jogo assim, era literalmente voltar com o Mainu pro meio campo. Abrir um pouco mais o Dalot e ver se você consegue desafogar. E você vai ter que jogar em linha alta. O Tottenham, o Arsenal fez isso contra o Tottenham. A marcação, pressão contra o Arsenal também fez efeito. Então, o que eu falei, naquele jogo contra o Arsenal. O Arsenal tem que continuar o que tá fazendo. Defender bem e explorar o Saka. O gol lá sai como? Uma estourada do Saka, sai o escanteio. Aí sai o gol do Gabriel Magalhães. Aí o Arsenal se defendendo. É muito bom. Mas o United nem capaz de fazer isso era. Tecnicamente, foi um jogo ruim do United. Zero. Aí o Tottenham totalmente no controle. Aí vem a expulsão do Bruno Fernandes. Eu achei extremamente exagerada. Muito exagerada. Novamente, o juiz tem que proteger o espetáculo. E o VAR nem pra avisar. Brother, dá uma olhada aqui. Eu acho que não é pra vermelho. O VAR tem que também corrigir. Eu acho que a função do VAR e do VAR do juiz é preservar o espetáculo. Ele escorrega. Você vê claramente que ele escorrega. Ele não dá proposital. Porque se dá proposital, é vermelho mesmo. Então, simplesmente, muito, muito... Preíduo de comum. Aí o cruzamento, cruzado faz 2x0. Aí pra você ver, o United melhora, BC. Com a menos melhora. Por quê? Porque o Tottenham cansa, velho. Aí tanto que depois, ó... Sai, entrou o Mickey Moore, o Begval, o Sá, o Dragozinho. E tá poupando. Quando o United cresce no jogo, mesmo com a menos... É porque o Tottenham cansa. Esse estilo de jogo... Quantas e quantas vezes a gente viu o Tottenham no segundo tempo... Apagar. Apagar. É o natural que acontece num estilo desse. O Tottenham é um time muito... 440 e hoje foi efetivo. Hoje se pagou. Obviamente, um gol no começo abre o jogo totalmente. Abre o jogo. E o Tottenham macetou a transição. Macetou a marcação alta. Triturou o United. E foi um jogo, tecnicamente, muito ruim do United. Muito ruim. Muito ruim. O Ten Hag precisa colocar outras maneiras de sair a bola. Porque o United ficou batendo na mesma tecla o tempo inteiro. Ele tinha que mudar. Tinha que mudar. Belezinha? E foi basicamente isso. A pressão, a marcação alta, a imposição. Física do Tottenham fez muito a diferença. Fez muito. Tava encaixado. Eles trituraram a saída de bola do United. E o United não tinha como sair. Não conseguir escapar da pressão. Muito foi. Tático. Ao posicionamento dos atacantes do Tottenham. E também, tecnicamente, muito ruim. Quando você fica... Quando você fica com uma mais... Quando você fica com uma menos, quer dizer, fica mais difícil ainda. O Tottenham faz 3x0 e resolve o jogo. Enfim, rapaziada. Obviamente, vai virar o tópico da demissão do Ten Hag. Não acho que eles vão demitir. Não acho que eles vão demitir. Eu acho que, quer queira, quer não, a pressão vai aumentar. Mas, realmente, não dá pra manter essa sequência de jogos. Eu acho que ele tem mais dois jogos. Porto e Aston Villa. Dependendo da performance, vai ser inevitável. Porque futebol é resultado, rapaziada. Futebol é a indústria do resultado. Se você não dá resultado, você é demitido. Entendeu? Acho que tudo é 100% culpa dele? Não. Eu acho que é um time que ainda tá se ajeitando. Jogadores se adaptando à Premier League. Mas isso não justifica o gap tático que aconteceu hoje. A pressão. E parabéns pro Ange, cara. Porque ele tem muito mérito. Porque você fazer um jogador se comprometer a jogar dessa forma é muito simbólico. É muito simbólico. Os caras realmente acreditam no jeito dele jogar. Eu acho que a evolução do Tottenham é sofrer menos nos jogos. Hoje o Tottenham não sofreu. Mas sofreu contra Karabag. Sofreu contra Brent. Hoje o jogo poderia mudar se o Garnasch faz aquele gol. Se o Zix finaliza melhor. O jogo poderia mudar? Poderia. Porque gol muda muito o momento da partida. E novamente, pra você ver. O Tottenham cedeu uma chance hoje na pequena área. É um problema desse time do Ange. É um time que joga muito aberto. Meio campo com Kulusevski e Madison, brother. Quando o time adversário escapa da pressão, é muito perigoso. E o Van de Ven, pra mim, é o nome do jogo. Porque ele quebra o jogo. Ele quebra o jogo. Cara, você com as táticas encaixadas e com um a zero bem cedo. É tudo que você quer pedir aos deuses do futebol. Mas parabéns pra o Tottenham. Engoliu o United. E a pressão no Ten Hag vai ser grande. Foi gap tático. O time não conseguiu escapar da pressão. Não conseguiu adaptar a saída. Talvez 11 contra 11. Vê como ele voltaria pro segundo tempo. 11 contra 11. Diria melhor isso. A gente não vai ter essa oportunidade. Porque o Bruno Fernandes foi expulso. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.